A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar com o programa Luz na Penumbra, para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ela, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos guarde, vamos lá. E ele, Paulo Renato. Deus nos abençoe. O Homem da Bíblia de mil... Quantos mil anos tem essa Bíblia? Seis mil anos. Tem pedaços dela por tudo que há lugar aqui no nosso estúdio. Nós estamos no capítulo 4º da primeira parte do Livro dos Médiuns, que trata dois sistemas. E nós estamos ainda aí nesse sistema grande, importante, que nós precisamos estudar com calma, analisar. Que é o item 46, sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Já avançamos aí, ele é grande, estamos mais da metade. Já lemos aí os questionamentos que Allan Kardec nos traz, fazendo refletir pelo fato de que não seria concebível, racionalmente, nós admitirmos a existência do demônio e de seres demoníacos. E sim, de maus espíritos, que um dia serão bons espíritos. Assim como nós já fomos maus espíritos, e hoje estamos tentando nos tornarmos pessoas melhores. Paulo Renato ficou devendo um trechinho que ele ia ler na semana passada, mas não dava mais tempo. Era um trechinho do que, Paulo Renato? É uma referência no Evangelho de Mateus e aqui no Livro dos Espíritos. Porque aqui na terceira questão levantada por Allan Kardec, ele fala assim, Afirmar que só os maus se comunicam, é dizer que os bons não o podem fazer, sendo assim, uma de duas. Ou isto se dá pela vontade ou contra a vontade de Deus. Se contra a sua vontade é que os maus espíritos podem mais do que ele. Se por vontade sua, porque em sua bondade não permitiria a ele que os bons fizessem o mesmo, para contrabalançar a influência dos outros. Allan Kardec coloca aqui no capítulo 10 da introdução do Livro dos Espíritos, lá no finalzinho, em determinado trecho, quando ele fala assim, Efetivamente, como acreditar que Deus só ao espírito mau permita que se manifeste para perder-nos sem nos dar por contrapeso os conselhos dos bons espíritos? É o que ele levanta aqui, nesse item 3, no Livro dos Médiuns. Se ele não o pode fazer, não é onipotente. Se pode e não o faz, desmente sua bondade. Ambas as suposições seriam blasfêmas. Note-se que admitir a comunicação dos maus espíritos é reconhecer o princípio das manifestações. E aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, item 7 a 12. Fala assim, Jesus incita a orar, Pedir e dar-se-lhe-á, Buscai e achareis, Batei e abris-se-lhe-lhe-á. Pois todo aquele que pede, recebe, O que busca e encontra, E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem, Que se porventura o filho lhe pedir pão, Lhe dará pedra, Ou se lhe pedir um peixe, Lhe dará uma cobra. Ora, se vós, que sois maus, Saibem dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais vosso Pai, que está nos céus, Dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, Quereis que os homens vos façam, Assim fazeis, etc. Então, Kardec vem mostrando muito bem, E é apoiado aqui por esse texto de Mateus, No capítulo 7, versículo 7 a 12, Que Deus, na sua justiça, na sua sabedoria, Na sua bondade, Claro que não permitiria, Que o mal pudesse substituir o bem. Então, quando a pessoa está em oração, Pedindo a Deus, A proteção para si, para os seus, Inspiração, Para tomar a melhor decisão, Nas questões difíceis da vida, É natural que Deus envie os seus mensageiros, Os espíritos bons, esclarecidos, Para dar a orientação que se faça necessária. Então, tomar esses mensageiros de Deus, Como demônios, É realmente desconhecer o próprio, Muitas vezes, Desconhecer ou interpretar mal, O próprio evangelho de Jesus, Aqui registrado em Mateus, Quando diz, Que se nós, sendo maus, Podemos dar boas coisas aos nossos filhos, Porque Deus vai nos entregar ao mal. Então, não teria sentido. É isso aí. Dito isto, Vamos dar a sequência aqui na nossa leitura. Pegue aí o seu livro, Dos médiuns, Na primeira parte, Capítulo 4, Item 46, Lá depois dos questionamentos que Allan Kardec faz, São nove questionamentos, Para nos fazer refletir, E aí o parágrafo, Que diz o seguinte, E não se poderia achar também, Outro motivo, Para essa teoria, Exclusiva do diabo? Gente há, Para quem todos, Os que não lhe são, Do mesmo parecer, Estão em erro. Ora, Os que pretendem que todas as comunicações provêm do demônio, Não serão a isso induzidos pelo receio de que os espíritos não estejam de acordo com eles, Sobre todos os pontos, Mais ainda sobre os que se referem aos interesses deste mundo, Do que sobre os que concernem aos do outro, Não podendo negar os fatos, Entenderam de apresentá-los sob forma apavorante. Esse meio, Entretanto, Não produziu melhor resultado do que os outros, Onde o temor do ridículo se mostre impotente. Forçoso é se deixem passar as coisas. O muçulmano, Que ouvisse um espírito falar contra certas leis do Alcorão, Certamente acreditaria tratar-se de um mau espírito. O mesmo se daria com um judeu, Pelo que toca a certas práticas da lei de Moisés. Quanto aos católicos, De um, Ouvimos que o espírito que se comunica não podia deixar de ser o diabo, Porque se permitira a liberdade de pensar de modo diverso do dele, Acerca do poder temporal. E o último parágrafo desse item 46, Allan Kardec diz, Não sendo os espíritos mais do que a alma dos homens, E não sendo estes perfeitos, O que se segue, É que há espíritos igualmente imperfeitos, Cujos caracteres se refletem nas suas comunicações. É fato incontestável haver entre eles maus, Austuciosos, Profundamente hipócritas, Contra os quais é preciso se faz que estejamos em guarda. Mas, Por que se encontram no mundo homens perversos? É isto o motivo para nos afastarmos de toda a sociedade? Deus nos outorgou a razão e o discernimento Para apreciarmos assim os espíritos, Como os homens. O melhor meio de se obviar aos inconvenientes da prática do espiritismo, Não consiste em proibí-lo, Mas em fazê-lo compreendido. Um receio imaginário apenas por um instante impressiona, E não atinge a todos. A realidade claramente demonstrada, Todos a compreendem. Então, Maria de Fátima Miranda, O fato de, Em nossas reuniões mediúnicas, Se manifestarem maus espíritos, É necessário que o nosso ouvinte, O nosso internauta compreenda, Que esse mau espírito, Por pior que ele seja, Dentro da visão espírita, Daquilo que ensinaram os espíritos superiores, Esse mau espírito, Repito, Por pior que ele seja, Um dia será um espírito puro. Sim, porque Deus é misericordioso, Ele não criou com distinção, né? Se ele privilegiasse uns, E outros não, Ele não seria o pai, Aquele que tem a mesma intenção para com todos os filhos. E nós vamos observar, Que o pai humano, Quando ele tem uma consciência de família, Ele dentro das limitações de cada filho, Ele procura dar o melhor, Para amparar e dar condições a esse filho, De também crescer, E encontrar a paz, Imagina Deus que é o Pai Celestial, Criador de tudo e de todos, né? Paulo Renato? Não, é interessante aqui, Considerar aquilo que nós temos no livro dos espíritos, A partir da questão, A partir da questão 96, Em o livro dos espíritos, Nós temos lá diversas ordens de espíritos, Aquela escala espírita, Que todos nós conhecemos, Que a pessoa pode ler em casa com mais cuidado. Porque essa escala espírita, Essa diferente ordem de espíritos, Naturalmente explicaria, Explica, Essas diferenças, Digamos assim, Morais dos espíritos que se comunicam. Sim. Porque nós sabemos, Falamos isso várias vezes, Que o mundo espiritual, Ele é constituído das almas, Que o mundo físico oferece, Assim como o mundo físico, Ele é constituído das almas, Que o mundo espiritual oferece. E nós vemos aqui na terra, Pessoas com absoluta secura, Nos sentimentos, Secura no coração, Absolutamente indiferente, A dor e o sofrimento do próximo, Agem, Aí simbolicamente falando, Como verdadeiros demônios, Sem ter piedade alguma, Para com o seu próximo. Essas pessoas, Em desencarnando, Naturalmente vão continuar, Com essas mesmas tendências, Inclinações no mundo espiritual. E quando elas, Na condição de espírito, Se comunicam, Naturalmente vão receber, Esses qualificativos, Aí de demônio, Satanás, Seja lá, Qual seja, O sinônimo que se queira dar. Porque elas em si, Ainda trazem, Na própria alma, Aqueles sinais de inferioridade, Que elas levaram para o mundo espiritual. Mas dizer que elas não vão se modificar, Ou que foram criadas maus, E isso não é verdade, Em termos da literatura espírita. Até mesmo por causa da origem, Se a origem é divina, Não pode ter sido criado mal. Deus não tem sombra, Não projeta sombras, Tudo em Deus é luz. Mas aqui também fala, O Eduardo falou lá da questão, Nós lemos também, Como ele fala aqui, O muçulmano que ouvisse um espírito Falar contra certas leis do Alcorão, Certamente acreditaria Tratar-se de um mau espírito. Aqui, Allan Kardec, Na questão 1014, Ele levantou a seguinte questão, Como se explica que certos, Isso aqui falando sobre paraíso, Inferno, Purgatório, E Kardec faz a pergunta, Como se explica, Que certos espíritos, Cuja superioridade se revela, Na linguagem de que usam, Tenham respondido, Tenham respondido a pessoas, Muito sérias, A respeito do inferno, E do purgatório, De conformidade, Com as ideias correntes, Resposta, É que falam, Uma linguagem, Que possa ser compreendida, Pelas pessoas, Que os interrogam, Quando estas se mostram, Imbuídas de certas ideias, Eles evitam chocá-las, Muito bruscamente, Afim de lhes, Não ferir as convicções, Se um espírito, Dissesse a um muçulmano, Sem precauções oratórias, Que Maomé não foi profeta, Seria muito mal acolhido, Deus do céu, Seria muito mal acolhido mesmo, Muito mal mesmo, Então, É interessante essa colocação, Que Kardec, Aponta aqui, Em o livro dos espíritos, Na questão 1014, Falando sobre, Paraíso, Inferno e Purgatório, No que diz, Respeito aqui também, A esse capítulo 4, Dos sistemas, Que nós estamos lendo, Então, É interessante que, Os benfeitores espirituais, Sempre vão conformar, As suas orientações, A nossa capacidade, De compreensão, Então, É natural, E compreensível, Mesmo que, No passado, Especialmente, Em alguns setores, De comunicação, Mediúnica, Alguns espíritos, Tenham se servido, Até dessa expressão, Para que, De alguma maneira, Pudesse, Ser aceito, Pelo grupo, Mesmo espíritos, Como ele fala aqui, Mesmo espíritos, De alguma notória sabedoria, Para que não pudesse, Encontrar resistência, No coração daqueles, A quem eles pretendiam, Orientar, Eles se utilizaram, Das suas convicções, Das suas certezas, De um modo, Que pudesse ser aceito, Ali, Com uma certa paz, E aos pouquinhos, Ir mudando, Modificando, Aquelas ideias errôneas, Com que eles se alimentavam, Então, Ele fala aqui, Não sendo os espíritos, Mais do que as almas, Dos homens, E não sendo estes, Perfeitos, O que se segue, É que há espíritos, Igualmente imperfeitos, Então, Eu repito, Ratifico aí, A questão da necessidade, De a gente estudar, Essa questão aí, Da escala espírita, Para a gente compreender, É, A natureza dos espíritos, Que se comunicam, Não só no ambiente, Espírita, No ambiente dito, Mediúnico, Mas, É, Na nossa sociedade, Né, Muitas vezes, Nós, Verificamos, No dia a dia, Podemos, De alguma forma, Ter a certeza, Que determinada pessoa, Com determinado comportamento, Está realmente, Sob uma influência, Muito má, Né, De um espírito, Que poderia, É, Alguém, Classificar como demoníaco, Tal, A influência perniciosa, E Jesus, No evangelho dele, Mostra, Dá mostras, É, De uma série, Dessas situações, Em que ele, Registrado ali, Diz que expulsa os demônios, Né, Sim, Alguns, Lembrando ainda, Que esse demônio aí, Podia ter, Tinha mais correlação, Com esse, Gênio, Né, É, Espírito, É, Na ideia do grego, É isso, É aquela ideia, E é a ideia, Que tinha antigamente, Né, É, Gênio ou Espírito? Ou Espírito, É, Pode ser, Tanto bem, Tanto bom, Quanto mal, Dependendo do tipo de comunicação, Mas, Era, Espírito, Na própria Bíblia, Em muitos momentos, Você encontra, Unicamente, Expressão Espírito, Você não encontra, Em toda a Bíblia, Expressão Espírito Santo, Então, A gente vê lá, O Espírito pediu a Filipe, Que saísse do seu caminho, Fosse para o caminho, É, De Jasa, Né, De Java, Tal, Que lá, Seria dado o que fazer, Então, Ele se aproxima lá, De uma, De uma biga, De uma carruagem, Lá, Do centurião, Da rainha Candance, E, O Espírito fala para ele, Ó, Se aproxime, E está lá, O centurião, Lendo, É Isaías, O texto de Isaías, É, Que se refere ao Messias, Que haveria de vir, Então, Isaías explica, O centurião, É, Diz que não entendia, O que lia, E disse que precisava de alguém que pudesse explicar, Então, Felipe explica a ele, Que aquele Messias que ele lia, Já havia, Chegado, Já tinha vindo, Então, Nós vimos ali, A expressão só Espírito, Não tinha um Espírito Santo, Então, Nós vemos que essa questão, Muitas questões foram interpoladas, Colocadas, Na tradução da Bíblia, Na Vulgata Latina, É a Bíblia que a gente tem hoje, E, Essa expressão, Demônio, No seu sentido, Mais pejorativo, No sentido de criatura, É, Com igual poder, Que Deus, Né, De criatura, Efetivamente, Voltada, Para o mal, E que nunca mais será boa, Esse sentido, Realmente, Foi dado, A partir de um dado momento, É, Em que os concílios, Da igreja católica, Começaram a existir, Mas, Antes disso, Os próprios, Pais da igreja, Se comunicavam com os espíritos, Isso, Era nisso que eu estava pensando, Quando eu lembrei do João, Quando ele fala, Não creiais em todos os espíritos, Vê de primeiro, Se os espíritos são de Deus, Então, Esse intercâmbio, Ele ficou bem evidente, Era muito natural, E pacífico, Né, Toda, Todos os, Os bispos, Inclusive de Roma, Não só de Jerusalém, É, Mas todos os bispos, De Roma, Eles, Tinham essa relação, Com o mundo espiritual, Todos eles, Os antigos profetas, Os reis, Todos eles, Comunicavam com os espíritos, Naturalmente, Houve uma proibição, Que nós encontramos, Lá no antigo testamento, Em Moisés, Nas leis de mosaicas, Houve uma proibição, Porque o Moisés, Sabia que aquela comunicação, Com os chamados mortos, Não estavam se dando, Num clima de respeito, Né, Não se estava consultando, Os chamados mortos, Para pedir orientações, Para sua mudança de comportamento, Para uma vida mais digna, Estavam consultando, Os chamados mortos, Para que os alimentasse, Fosse alimentado, Com os vícios, Que deveriam abandonar, Como aquela comunicação, Estava no campo, Prejudicial, Para um e para outro, Para o morto, Chamado morto, E para o encarnado, Moisés resolveu proibir, Porque a proibição, Trazia aquele momento, Mais benefício, Do que malefício, Mas a gente observa lá, Que Moisés também, Selecionou, Alguns colaboradores, E aqueles colaboradores, Por própria orientação, Do seu sogro, Por exemplo, E de orientação de Deus, Lá entre aspas, Seriam aqueles, De maior, Estrutura moral, E que pudesse, Comunicar-se com Deus, De uma forma mais clara, Para orientar o povo, Então o próprio Moisés escolheu lá, Doze, Setenta e dois profetas, Para orientar o povo, Porque precisava realmente, Do mundo espiritual, Eles precisavam do mundo espiritual, Para orientar um povo, Que precisava, De novas normas, De conduta, Mesmo porque, O espírito imortal, Imagina, Um líder, De um povo, Como eram os judeus, Os hebreus, Que tinha essa tarefa, Da imortalidade da alma, Moisés era um iniciário do Egito, Conhecia, Esses bastidores da mediunidade, Da imortalidade da alma, Mas ele tinha que ter o discernimento, De até onde ele poderia permitir, Que as coisas fluíssem, De uma forma que não fosse desperdiçada, É o que Jesus fala mais tarde, Para não darmos pérolas aos porcos, A nível de que a digestão, Não havia condições de uma digestão saudável, Porque imagina, O porco pegando uma pérola, Aquilo não seria útil, Para a digestão dele, Para o alimento dele, A mesma coisa, A compreensão de algo, Que ainda não está no nosso alcance de maturidade, O problema nosso foi, Estender isso por muito tempo, O problema do ser humano, Pegou a verdade, Diluiu ao nível de compreensão, Dos outros, Do povo em geral, E depois um ou outro descobriu, Que com aquela verdade diluída, Ou transformada, Podia controlar, Monopolizar o povo, Isso, Então, infelizmente, Fizemos da verdade, Um objeto de censura, Fizemos daquela verdade, Objeto de controle, Das mentes, Especialmente, Na questão do controle, Da liberdade, Liberdade de pensar, Liberdade de crer, Os próprios egípcios, Também fizeram isso, Lá com a sua mente, Em psicose, É verdade, E daí, Vem aquela ideia distorcida, Do materialismo, De julgar que a religião, É um ópio, Justamente, Por conta desse mau uso, Então, paramos por aqui, Agradecemos a Jesus, Não é? Paulo, Pode fazer suas palavras de despedida, O Eduardo deve estar aí, Em algum momento, É, Agradeça a Deus, A nosso Senhor Jesus Cristo, Os espíritos bons, Que sempre nos orientam, Em nossos estudos, Que Deus nos fortaleça, Está chegando aí, Soando o gongo, Para dizer tchau, Cheguei a tempo, De dizer tchau, Muita paz a todos, Até o próximo programa, Se Deus quiser, Um abraço, Você está ouvindo o programa, Luz na Penumbra, A Rádio Rio de Janeiro, Está levando ao seu lar, E ao seu coração, A mensagem consoladora, Da doutrina espírita, Através do programa, Luz na Penumbra, E agora, Com vocês, A Mauri Santos, E Astrina Oliveira, Para comentar, Os textos, Da revista espírita, De Allan Kardec, No período de 1870, 1858, A 1868, Olá, Meus irmãos, Queridos amigos, Que, Ouvem, A Rádio Rio de Janeiro, Estamos aqui de volta, A Mauri Santos, E Astrino Evangelista, De Oliveira, Para podermos analisar, Estudar com vocês, A revista espírita, 1858, A 1868, Estamos longe ainda, Estamos longe ainda, 1868, Se a gente estiver encarnado, Aí a gente termina, Mas, Estávamos falando, Do novo tema, Que era, O magnetismo, E o espiritismo, E muitos achavam, Que, A vinda, Da doutrina espírita, Iria acabar, Com, Esse processo, De magnetismo, Lembrando, Que, Allan Kardec, Estudou, Né, O magnetismo, E, Ele mesmo, Narra, Na revista espírita, Que, Teve um momento, Que ele achava, Que, É, É, Iam, Iam ser, Duas coisas, Diferentes, Mas, O espiritismo, Foi mostrando, Não, Que um acompanha o outro, Né, Voltando um pouco atrás, Para a gente retomar, O que a gente viu, Na semana passada, Né, Então, Kardec, A respeito do magnetismo, E o espiritismo, Ele disse assim, Quando apareceram, Os primeiros fenômenos espíritas, Algumas pessoas pensaram, Que essa descoberta, Se podemos aplicar-lhe esse nome, Ia desfechar, Um golpe fatal, No magnetismo, E que com ele, Ocorreria o mesmo, Que aconteceu, Com as demais invenções, A mais aperfeiçoada, Faz esquecer, A precedente, Tal erro, Não tardou em dissipar, E prontamente, Se reconheceu, O parentesco, Dessas duas ciências, Ambos com efeito, Baseadas, Sobre a existência, E a manifestação da alma, Longe de se combaterem, Podem e devem, Prestar-se mútuo apoio, Completam-se, E se explicam, Uma pela outra, Seus respectivos adeptos, Entretanto, Diferem sobre alguns pontos, Certos magnetistas, Não admitem, Não admitem ainda, A existência, Ou pelo menos, A manifestação dos espíritos, Então, O magnetista, Não necessariamente, Ele admite, Que os espíritos, Que os mortos, Podem se comunicar, Como vários, Que nós conhecemos, Como vários, Que nós conhecemos, Como o próprio padre, Querido, Que ele, Ele não admitia isso, Só falava, Que tudo era, Produto do magnetismo, Então, Acreditam, Poder tudo explicar, Tão só, Pela ação do fluido magnético, Opinião, Que nos limitamos, A constatar, Reservando-nos, Discuti-la, Mais tarde, Nós mesmos, Apartilhávamos, No início, Mas, Como tantos outros, Tivemos, Que nos render, É a evidência, Dos fatos, Aí, Prosseguindo, Os adeptos, Do espiritismo, Ao contrário, São todos, Partidários, Do magnetismo, Daí, Todas as casas, Espírito, Aplicarem paz, Exatamente, Politificarem a água, Tudo é magnetismo, Prática é magnética, Então, Os adeptos, Do espiritismo, Ao contrário, São todos, Partidários, Do magnetismo, Admitem, Sua ação, E reconhecem, Nos fenômenos, Sonambúlicos, Uma manifestação, Da alma, Essa oposição, Aliás, Se enfraquece, A cada dia, É fácil, Prever, Que não está longe, O tempo, Em que toda a distinção, Terá cessado, Essa divergência, De opinião, Nada tem, Que deva, Surpreender, Nos primórdios, De uma ciência, Ainda tão nova, É muito natural, Que cada um, Encarando as coisas, Do seu ponto de vista, Haja formado, Uma ideia, Diferente, Então, O espiritismo, Estava apenas, Dando seus primeiros passos, Então, As pessoas, Ainda não, Era natural, Que houvesse, Muito mais críticas, Sim, As pessoas, Não conheciam, Ainda no conjunto, A doutrina espírita, Então, Achavam, Que a doutrina espírita, Seria suficiente, Para substituir, O magnetismo, Isso, As, Voltando aqui, As coisas, Não, Haja afirmado, Uma ideia diferente, As ciências, Mais positivas, Tiveram sempre, E tem ainda, Suas seitas, Sustentando, Com ardor, Teorias contrárias, Os sábios, Ergueram, Escolas, Contra escolas, Bandeira, Contra bandeira, E muito frequentemente, Para sua dignidade, Sua polêmica, Tornada, Irritante, E agressiva, Pelo amor próprio, Ferido, Saiu dos limites, De uma sábia discussão, Aliás, O que mais tem, Hoje, A irritação, Isso, A respeito, De todos, De todos, Os temas, Que levam, As pessoas, A sair dos limites, De uma sábia discussão, Até por coisas, Fúteis, Fúteis, Eu sou Flamengo, Você é Vasco, Eu sou Botafogo, Você é Flamengo, É tão fútil isso, E a gente briga, E até mata, É, Quantas amizades, Têm sido rompidas, Não é verdade, Porque, As relacionamentos familiares, Você vê, Você falou uma coisa, Muito importante, Você vê, Familiares também, Entre eles, É, É o caso, Que está acontecendo hoje, Na área política, Sim, Ah, Eu sou, Do, Do, Do presidente de tal, E o outro, Ah, Eu sou do ex-presidente fulano de tal, Então, Esse tipo de coisa, Estão afastando as pessoas, As pessoas, Não, Não, Não tem diálogo, E, E não querem ceder na sua, Na sua parcela, E aí, Você vê, Coisas fúteis, Né, Que separam amizades, Separam irmãos, Né, Porque cada um tem uma opinião, Esperamos que os partidários do magnetismo e do espiritismo, Mais bem inspirados, Não deem ao mundo o escândalo de discussões tão pouco edificantes, E sempre fatais à propagação da verdade, Seja qual for o lado em que esteja, Então Kardec estava sugerindo aos partidários do magnetismo e do espiritismo, Que não brigassem muito a respeito disso, Porque seria ruim para os dois, Com certeza, Podemos ter nossa opinião, Sustentá-la, Discutí-la, Mas o meio de nos esclarecermos, Não é nos estraçalhando, Procedimento sempre pouco digno de homens sérios, E que se torna ignóbil, Se o interesse pessoal está em jogo, Achei importante, Porque isso realmente se aplica a todos nós, E a qualquer tipo de questão, Então ele fala assim, Podemos ter nossa opinião, Seja ela sobre magnetismo, Sobre espiritismo, Ou sobre política, Seja o que for, Podemos ter nossa opinião, Sustentá-la, Discutí-la, Mas o meio de nos esclarecermos, Não é nos estraçalhando, Procedimento sempre pouco digno de homens sérios, E que se torna ignóbil, Se o interesse pessoal está em jogo. Você tira isso da própria ciência, Antigamente achava-se que a Terra era quadrada, E aí os navegadores mostraram que a Terra era redonda, E antigamente se acreditava que a Terra era o centro do universo, E aí vem os astrônomos, Como Galileu, Para provar que a Terra era um planeta, E era ela que girava em torno do Sol, E não o Sol em torno dela. Então, Mas houve oposições, Você sabe disso, O Galileu teve que ficar quietinho, Porque a Santa Inquisição queria mandá-lo para a fogueira. Então tudo isso aí, Não fez para andar para trás, Com o tempo tudo foi andando, Hoje todos nós sabemos o que é, Por causa da ciência. Então, prosseguindo sobre magnetismo e espiritismo, Diz Kardec. O magnetismo preparou o caminho do espiritismo, Olha aqui, Então, como se o magnetismo estivesse fazendo, Naquele mundo materialista da época, O magnetismo estivesse fazendo um preparo do terreno, Uma introdução às ideias espiritualistas, Então, porque o magnetismo, Ele se fundamentava muito na força do espírito, né? Então o magnetismo preparou o caminho do espiritismo, E o rápido progresso desta última doutrina, Se deve incontestavelmente, A vulgarização das ideias sobre a primeira. Então Kardec fala assim, O êxito, Grande parte do êxito do espiritismo, Deve-se à vulgarização das ideias do magnetismo, Das práticas magnéticas, né? Dos fenômenos magnéticos, Do sonambulismo e do êxtase, Às manifestações espíritas, Não há mais que um passo. Tal é sua conexão, Que, por assim dizer, Torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Então essa é a visão de Kardec, Que deve ser a nossa visão. Uma não acabou com a outra. Não, pelo contrário. Uma tem sequência junto ao espiritismo. Isso, a gente tem grande proveito, De se debruçar sobre uma e outra, né? Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, Nosso quadro seria incompleto, E poderíamos ser comparados, A um professor de física, Que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como entre nós, O magnetismo já possui órgãos especiais, Justamente acreditados, Seria supérfluo insistirmos sobre um assunto, Que é tratado com tanta superioridade de talento, E de experiência. A ele, pois, Não nos referiremos, Ao magnetismo, né? A ele, pois, Não nos referiremos, Senão acessuariamente, Mas de maneira suficiente, Para mostrar, As relações íntimas, Entre essas duas ciências, E que, A bem da verdade, Não passam de uma. E aí. Olha só. É uma coisa só. É, magnetismo, E espiritismo, É, Magnetismo e espiritismo, Segundo Kardec, É, Na verdade, Não passariam de uma. Né? Então, assim, Dos fenômenos magnéticos, Do sonambulismo, E do êxtase, Às manifestações espíritas, Não há mais que um passo. Tal é a sua conexão, Tal é a sua conexão, Por assim dizer, Torna-se impossível, Falar de um, Sem falar do outro. Se tivéssemos, Que ficar fora, Da ciência magnética, Nosso quadro, Seria incompleto, E poderíamos ser comparados, A um professor de física, Que se abstivesse, De falar da luz. Todavia, Como entre nós, O magnetismo, Já possui órgãos especiais, Justamente acreditados, Seria supérfluo, Insistirmos sobre o assunto, Que é tratado, Com tanta superioridade, De talento, E de experiência. A ele, Pois, Não nos referiremos, Se não acessuariamente, Mas de maneira suficiente, Para mostrar, As relações íntimas, Entre essas duas ciências, Que é bem da verdade, Não passam de uma. Então, Kardec fala assim, Como o magnetismo, Ele já tem os seus defensores, Já tem os órgãos, Que o representam, Etc, Eu não vou, Ficar cuidando disso aqui, Porque já tem quem cuide, Com certeza, E mostra, Também, O sincronismo, Entre uma e outra. Isso. E aí, Kardec vai concluindo, Também, O tema, Sobre magnetismo e espiritismo, Dizendo o seguinte, Devíamos, Aos nossos leitores, Essa profissão de fé, A respeito do magnetismo, Então, Kardec, Como se dissesse assim, Confessasse, Aos leitores, Que ele era, Um defensor do magnetismo também, Um praticante do magnetismo, Então, Devíamos aos nossos leitores, Essa profissão de fé, Que terminamos, Prestando, Uma justa homenagem, Aos homens de convicção, Que, Afrontando o ridículo, Os sarcasmos, E os dessabores, Devotaram-se, Corajosamente, A defesa de uma causa, Toda humanitária, Qualquer que seja, A opinião, Dos contemporâneos, Sobre o seu proveito pessoal, A opinião, De uma forma, Ou de outra, É sempre o reflexo, Das paixões vivazes, A posteridade, Far-lhes a justiça, Ele, Ele, Ela colocará, Os nomes do barão, Do, Do potê, Ou de potê, Né, Então, Ele aqui, Está mencionando, Grandes nomes, Do magnetismo, Né, Ela colocará, Os nomes do barão, De potê, Diretor do, Journal de magnetismo, Do senhor, Millet, Diretor do, L'Union Magnetic, Ao lado, De seus, Ilustres, Predecessores, O marquês, Cego, E o sábio, Deleuze, Graças, Aos seus, Perseverantes esforços, O magnetismo, Popularizado, Fincou o pé, Na ciência oficial, Onde dele, Já se fala, Aos, 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 Esse vocábulo, Já passou, A língua comum, Já não, A fugenta mais, E quando, Alguém se diz, Magnetizador, Não lhe ri mais, No rosto, Interessante, Né, A gente vê, A história do magnetismo, O que aconteceu, Com os, Com os primeiros, Defensores, Estudiosos, Do, Do magnetismo, Porque, A gente vê, Fiz que, Até, Há algum tempo atrás, Muito provavelmente, Os jovens de hoje, É, Nem imagina como era, Isso, Mas era difícil, A gente falar que era espírita, Né, Sim, Porque, É, Dizer que era católico, Normalmente, Até em profissões, Né, Quando você ia procurar um emprego, Você tinha medo de dizer que era espírita, É, Aconteceu comigo, Quando eu fui para o quartel, Né, Para, Para ser conscrito no quartel, O tenente perguntou a profissão, Falei espírita, E ele falou católico, Ele falou católico, Escreveu lá católico, Então, Lá no, No, No meu registro, No, Quando você estava, Ia fazer o exército, Né, Isso, Aí botaram que você é católico, Católico, Eu falei que era espírita, Aí viu, Então, Para ver como, Como, A discriminação, Isso, E hoje em dia, Ser espírita, É, É, Algo assim, Relevante, Né, Exatamente, Para chegar a isso, Né, Você me lembrou muito da minha avó, Que, Na época, Já frequentava, Acabando, De Aquino, Que eu te falei, E na época era proibido, Porque tinha, Tinha Getúlio Vargas, Então, Era tudo feito, As escondidas, Né, Você tem ideia, Tinha almirantes, De, É, Da Marinha, Que frequentavam, Pessoas, Pessoas de níveis, É, Financeiros, Bons, Né, Frequentavam, Participavam, Mas tudo escondido, Né, Porque não se podia falar, Em outras religiões, Né, Sim, Aí depois, A gente vê hoje, O Evangelho, Os evangélicos também, Que cresceram muito, Né, Na época também eram mais restritos, Né, Cresceram bastante, Mas, Infelizmente, Dentro da, Daquilo que eles colocam, Existem pessoas que, É aquilo que a gente fala, Né, Toda religião tem problema, Mas, O maior problema, Quem provoca quem é, É o homem, Né, Aonde está o homem, Está o problema, Exatamente, Viu? É, Então, E esse tema, Então, Do magnetismo e espiritismo, Na revista espírita, De, De março de 1858, Terminou, E não só terminou, O tema, Na revista de março de 1858, Como terminou, A revista de março de 1858, Que beleza, Vamos para abril agora? Para abril, Iniciar a revista espírita, De abril de 1858, E Kardec, Abre a revista espírita, De 1858, Com um tema, Intitulado, Período psicológico, Né, A gente vê que a própria revista espírita, Ela, Na capa dela, Consta a revista espírita, Jornal de estudos psicológicos, Né, Então, Obviamente que, A psicologia, Tenha tudo a ver com, Com a alma, Né, Com a alma, Com a alma, Não apareceria aí, Né, Isso, Né, E aí, O Kardec, Vim falar do período psicológico, Seria o período psicológico da humanidade, Né, Ela teve um período, Que estava forte, Na época de Kardec, Que era o período científico, Né, Então, A Terra teve uma humanidade, Um período religioso, Porque as religiões dominavam, Né, E depois um período científico, E Kardec, Como outros estudiosos, Estava identificando, Que a humanidade estava, É, Adentrando no outro período, Uma nova era, Uma nova era, Exatamente, Ele até usa essa expressão, Né, De, Então seria o período psicológico, Né, É, E você vê, Né, Que, A, O espiritismo só foi estudado a partir, De Allan Kardec, Né, Para o ocidente, Porque no oriente, Isso tem mais de 5 mil anos, A reencarnação, Mas estudada com profundidade, Analisada, É, Com as características científicas, Isso não tinha sido feito antes, Em lugar nenhum, Sim, Então esse é o grande valor, E, E você vê que é tudo nas épocas, Né, Porque, Os fenômenos sempre existiram, Grécia, Egito, Sempre existiram, Mediunidade, Está no indivíduo, Então, Havia médias em todos os lugares do mundo, Só que nada disso era estudado, Precisou numa época, É, Vir alguém, Como o próprio Cristo falou, Né, É, Depois de mim, Haverá um paracleto, Um advogado, Que vai, Falar tudo que eu já falei, Mas também vai falar coisas, Que eu não pude falar, E está aí a doutrina, Isso, Bom, Vamos nos minutos finais, Começar o período psicológico, Isso, Então, O Kardec, Sobre o período psicológico, Ele fala o seguinte, Se bem que as manifestações espíritas, Tenham ocorrido em todas as épocas, É incontestável que hoje, Se produzem de maneira excepcional, Olha, Nós estamos conversando agora, É, Então, O hoje dele foi, Era, Início da segunda metade do século XIX, Né, Mas ele então está dizendo assim, As manifestações espíritas, São de, De todos os tempos, Né, Mas, Nunca se produziram, Tanto quanto, Naquela época, Naquele momento, É, Interrogadas sobre esse fato, Ou interrogados sobre esse fato, Os espíritos foram unânimes em sua resposta, Os tempos, Dizem eles, Marcados pela providência, Para uma manifestação universal, São chegados, Estão encarregados de dissipar, As trevas da ignorância, E dos preconceitos, Conhecereis a verdade, E a verdade os libertará, Isso, É uma, É uma era nova, Né, Que essa expressão foi utilizada, Pelo Kardec aqui também, Né, Ele fala assim, É uma era nova, Que começa, E prepara, A regeneração da humanidade, Este pensamento, Acha-se desenvolvido, De maneira notável, Numa carta, Que recebemos, De um de nossos assinantes, Da qual, Extraímos, A seguinte passagem, Então, Um dos assinantes, Da revista Espírito, Havia enviado, Uma carta, Kardec, Kardec lia, Como é que arrumava tempo, A gente não sabe, Né, E esse assinante, Ele estava identificando, O surgimento dessa era psicológica, Para a humanidade, Né, Então Kardec está trazendo aqui, Na revista Espírita, Período psicológico, E inspirado, Na carta que ele recebeu, De um assinante, Então esse assinante, Diz o seguinte, É, Cada coisa, Tem, Seu tempo, O período, Que acaba de escoar-se, Parece ter sido, Especialmente, Destinado, Pelo todo poderoso, Ao progresso, Das ciências, Matemáticas, E físicas, E provavelmente, Foi tendo, Em vista, Dispor os homens, Aos conhecimentos, Exatos, Que ele, Se opôs, Durante muito tempo, Ele aqui, Que está com A maiúsculo, Ele está se referindo a Deus, Foi tendo, Em vista, Dispor os homens, Aos conhecimentos, Exatos, Que ele, Se opôs, Durante muito tempo, A manifestação, Dos espíritos, Como se tal manifestação, Pudesse ser prejudicial, Ao positivismo, Que requer, O estudo da ciência, Numa palavra, Quis, Habituar o homem, A procurar, Nas ciências, De observação, A explicação, De todos os fenômenos, Que deviam produzir-se, A seus olhos, Então, Na visão, Desse, Desse, Correspondente, Da, Da revista espírita, É, É como se Deus, Tivesse bloqueado, A manifestação, Dos espíritos, Durante um determinado período, Para que o homem, Buscasse por si mesmo, As respostas, As respostas, As explicações, E daí por diante, Né? É, Kardec, Até mais a frente, A gente vai ver, Ele, Ele, Ele concorda bastante, Com esse, Com esse correspondente aqui, Mas, Não, Exatamente, Nesse sentido, De que, Como se a ciência, Tivesse sendo superada, Entendeu? Não é o caso, Não é o caso, A chegada, Da doutrina espírita, Não superaria, A ciência, Né? Exatamente, De maneira alguma, Kardec, Sempre muito lógico, Né? É, É melhor interromper, Né? É, Nós estamos chegando, Nos nossos instantes, Sinais, E a gente prossegue, Na próxima reunião, Isso, Então, É, Vamos terminar, Esse tema, Né? Já estamos, Na revista espírita, De abril, Sim, Abril de 1858, De 1858, E vamos, Na continuidade, Na próxima, Aula, Nos despedimos, Eu, Amaury Santos, E Astênio, Evangelista de Oliveira, E o nosso irmão, Kleber, Também, Que nos auxilia muito, Muita paz, E vamos ouvir agora, A prece de encerramento, De nosso programa, Na voz de Geraldo de Aquino, Jesus, Dá-nos coragem, Para a luta, Piedade, Para os insultos, E misericórdia, Para as injustiças, E ingratidões, Limpa, Limpa nossa alma, De inveja, E ambições mesquinhas, De ódio, E de vingança, O nosso caminho, E que dentro, Em pouco, Ao recolher-nos, De novo, Ao calor, Do nosso leito, Para que o sono, Nos dê a paz, E o esquecimento, Das tristezas humanas, Possamos sentir, Senhor, No mais íntimo, De nosso ser, A doçura indefinível, Do teu amor, E a grandeza, Incomparável, Da tua divina, Presença, Que assim seja, Acabamos de apresentar, O programa, Luz na Penumbra, E voltará a ser apresentado, Amanhã, Às 21 horas, Nesta emissora, E voltará a ser apresentado, 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 E voltará a ser apresentado,